E o Brasil está nas finais, ou na final, da Liga das Nações na China e vai enfrentar os Estados Unidos. E é sobre isso que eu irei falar no vídeo de hoje. Roda a vinheta! Roda a vinheta! A seleção brasileira feminina de vôlei está na final da Liga das Nações. Na madrugada deste sábado, o time verde e amarelo passou pela Turquia por 3x7x0 com parciais de 25x23, 25x15 e 25x10 em Nanquim, na China. Com o resultado, a equipe do treinador José Roberto Guimarães chegou na final da competição pela primeira vez. O time verde e amarelo enfrentará na decisão os Estados Unidos que superaram a China na outra semifinal por 3x7x1 com parciais de 25x11, 15x25, 25x17 e 25x20. A final da Liga das Nações será disputada às 8h30, horário de Brasília, deste domingo do dia 7, com transmissão ao vivo pelo Esporte TV2. A ponteira Natália foi a maior pontuadora do duelo contra a Turquia, com 15 pontos. A oposta, Lorene, que entrou bem na partida já no primeiro set, marcou 9 pontos, sendo 4 de bloqueio. A central, Mara, com 8 pontos, também se destacou no confronto. Pelo lado da Turquia, a oposta, Karaköft, marcou 10 pontos. A ponteira Natália fez questão de destacar a dedicação dos brasileiros ao longo de toda a competição. O treinador José Roberto Guimarães parabenizou o grupo verde e amarelo pelo meu estado e destacou a concentração das brasileiras em todo o confronto. Segundo José Roberto, depois de todas as dificuldades que tivemos com os problemas físicos e diferentes cursos, é muito bom chegar na final. No jogo de ontem contra os Estados Unidos, foi importante termos preservado algumas jogadoras para o duelo de outras. Nosso time teve espírito, jogou bem taticamente e o sistema defensivo funcionou ao longo de um jogo. Hoje, não perdemos o foco durante toda a partida e isso foi muito positivo, disse José Roberto Guimarães. A seleção feminina é formada pelos levantadores Macris e Roberta, as opostas Paula Borgo e Lorene, as ponteiras Natália, Gabi, Amanda e Tainara, as centrais Carol, Bia, Mara e Mayane e as límeros Leia e Natinha. Beleza, então, fiquem ligados que no próximo vídeo eu vou falar, claro, sobre a final que vai acontecer contra os Estados Unidos amanhã e também quero falar um pouco sobre o José Roberto Guimarães, ele vem recebendo algumas críticas aí, então eu quero dar a minha opinião e é importante que você veja o próximo vídeo. Valeu, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu.